Feira de Noivas e Debutantes de São Vicente, 6ª edição. Participando desse evento, a revista Mais Festa, Descontos, Rafael Garcia. Rafael, primeiro contexto super diferente, a revista traz justamente o que as pessoas vêm buscar numa feira como essa, que são empresas que ajudam a você a realizar o seu evento. Isso mesmo, a revista Mais Festa, Descontos, o diferencial dela é esse, num ano bem difícil que a gente está passando pela economia brasileira, quem não quer um desconto e quem vai fazer um casamento, uma debutante, sabe que é muito caro um evento desse para ser feito. Então foi aí que nasceu a ideia minha e dos meus sócios, do Daniel e da Agatha, de criar uma revista que trouxesse descontos e benefícios para quem vai marcar o seu casamento, o seu bairro de debutante, o seu batizado, seja qualquer for o evento. Então assim, graças a Deus a gente está na 2ª edição, agora a gente está próximo da 3ª edição, que graças a Deus foi um sucesso. A gente contou com mais de 50 empresas do segmento de festas e eventos aqui da Baixada, e cada uma dando 5, 10, 20, até 50% de desconto. Olha que legal isso. Então é um diferencial, né? Legal. Isso é super importante porque, como você falou, é um investimento grande, né? Qualquer evento que se realize, por menor que ele pareça, existem vários pequenos elementos que compõem esse evento. A revista Mais Festa, além de trazer um belíssimo portfólio com empresas de excelência dentro do mercado, né, para todas as áreas, né? E aí a gente não está falando só dos casamentos, mas as festas de debutante, eventos empresariais, inclusive, porque você consegue ter um leque bastante amplo nesse sentido, né? Para essa 3ª edição, a gente vai aumentar. Até é uma notícia de primeira que eu estou noticiando aqui no seu programa, que a gente vai aumentar de 5 mil exemplares para 7.500 exemplares, 7.500 exemplares distribuídos. A gente vai aumentar também as praças de distribuições, os locais. Hoje a gente distribui em igrejas católicas, evangélicas, cartórios, escolas, em algumas bancas e em feiras como essa que vocês estão aqui de São Vicente. Agora a gente vai distribuir também em shoppings, né? Em algumas empresas também, em alguns consultórios, em algumas academias. Por quê? A gente acredita que a gente precisa divulgar a nossa marca. Porque hoje em dia todo mundo vai fazer um evento. Não só uma noiva, não só uma debutante, mas como mesmo você falou. Uma pessoa pode fazer um evento empresarial, pode fazer uma festa de um aninho, tal. E assim, uma pessoa estando no shopping, ela também pode estar pensando em organizar uma festa e um evento. Então essa é uma ideia que a gente teve de aumentar as praças aí, tudo, né? E, graças a Deus, a gente vem crescendo. Rafael Garcia, revista Mais Festa Desconto. Direto da sexta edição da Feira de Noivas e Debutantes de São Vicente. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Queria agradecer você e os seus telespectadores do programa Casa Estilo Design. E falar para vocês aproveitarem aí as matérias dessa feira maravilhosa também. E aproveitar a revista Mais Festa. Muito obrigado. Obrigado. Denise Quiliberto, Passione, Assessoria. Denise, organizar um casamento, organizar uma festa de debutante, organizar um evento corporativo implica vários pequenos detalhes que a pessoa nem sempre sozinha consegue resolver, não é verdade? Sim, com certeza. Muitos detalhes, muitos. Coisinha que a gente só sabe passando. Só casando, só fazendo festa, só fazendo 15 anos. Porque é complicado, não é fácil. O que implica esse trabalho da assessoria, né? Com quanto tempo a pessoa deve se preparar? Porque tem tudo isso, né? Tem um cronograma, tem vários detalhes para a gente seguir, não é? Noiva, eu indico para se programar com uns dois anos. Dois anos. Uns dois anos. Para ver tudo direitinho, orçar, o melhor preço, qualidade, que é importante também. Dois anos eu acho que é o tempo ideal. E para debutante não precisa... Tanto tempo. Tanto, não, não. Em um aninho... Resolve tudo. Resolve, sim, tranquilo. Os eventos em prazerais, ao contrário. Tem um pique mais maluquinho, né? Sim. Meio de... A gente às vezes resolve determinar um evento de um dia para o outro, não é? Sim. Aí corporativo é bem mais tranquilo. Vai. A gente já viu corporativo em uma semana, um corporativo legal, assim. Um evento bom em uma semana, super tranquilo. Outra coisa importante. Quem está casando pela primeira vez, tem muitas dúvidas, né? Da cerimônia, de várias questões, da própria festa. Até de certo protocolozinho, né? Você ajuda nesse sentido também? Sim. Toda a parte cerimonial. Onde vai cada padrinho? Para que lado que vai cada padrinho? Ai, com quem eu entro? Com quem eu deixo de entrar? Tudo isso a gente auxilia. Todo protocolo. A gente faz tudo isso. A noiva não se preocupa com nada. Por isso precisa de Passione, assessoria, assessoria da Denise Quiliberto. Isso mesmo. Um prazer falar com você e parabéns pela participação aqui na feira. Obrigada. Obrigada. O prazer foi meu. Graziella, boleiro, doce lembrança. Graziella, lembranças para casamento, chá de cozinha, chá de bebê. Olha, todo tipo. Todo tipo. A gente trabalha desde o nascimento até as modas. Chá de bebê, chá de cozinha, casamento, festas de 15 anos, aniversário de todas as idades. Sempre para agradar e para ajudar a celebrar esse momento tão especial. Eu estava observando que desde a era do selfie, né? De todas essas brincadeiras. Cada vez mais fica divertido as lembranças que a gente cria nas festas, não é verdade? É verdade. E é isso que está trazendo ainda mais essa comunicação entre o convidado e o aniversariante, entre o convidado e os noivos. Eles esperam para ver o que vai ter de novidade no casamento e o que eles vão brincar e conseguir ver de diferente. E eu vi que você também traz o bolo fake, né? Toda uma outra cenografia que também completa muito a festa. Sim, para ajudar, não só as lembrancinhas, a gente faz o bolo fake de primeiro aluguel, os outros também, decoração, a gente aluga móveis provençais. Então, às vezes, a noiva, os noivos, ou então até os aniversariantes, eles precisam de mais alguma coisa e a gente está sempre disposto a ajudar, sempre para compor a festa. Bacana. Graziella, moleiro, doce lembrança, direto da Feira de Noivas e Debutantes de São Vicente, na sua sexta edição. Prazer em falar com você. Prazer, foi tudo meu. Daiane Ferreira, Destaques Produções. Quando a gente entra num evento, acho que a primeira coisa que nos chama a atenção é a cenografia, todo o cenário que foi composto. E a Destaques trabalha muito bem exatamente esse aspecto. Começa tudo aí, né? Isso, com certeza. Nós trabalhamos com a parte da decoração do salão, decoração da igreja, tudo completíssimo, né? Todos os detalhes. Também temos fotos, filmagem, também temos buffet, DJ, telão. Trabalhamos com tudo, né? Cerimonial de 15 anos, assessoria, tudo completo, né? Da parte da decoração, de todos os detalhes. Desde o detalhe do golo artificial, até o detalhe da mesa dos convidados, arranjos de mesa, toda essa parte, né? A pessoa que se casa, ou mesmo quando se realiza uma cerimônia de 15 anos, e hoje é muito comum as festas de debutantes, né? Existem muitos detalhes, até da sequência, do roteiro que se segue, né? Nisso vocês ajudam também? Até nos modelos, é isso que muitas vezes precisa criar os pares, né? Isso, nós trabalhamos também com os cavaleiros, né? Nós temos uma equipe fixa de cavaleiros, também temos das damas, temos os trajes das damas também, dos cavaleiros. Também trabalhamos com a parte do cerimonial, né? Que é a organização mesmo da cerimônia, né? Que é o mestre de cerimônia, e cerimonialistas, e fica muito perfeito. Porque assim, o que a gente fala, que é o diferencial, né? Para os clientes. Decoração, todo 15 anos tem. Foto e imagem, todo 15 anos tem. Agora, já a parte do cerimonial é um diferencial, né? Dentro do evento. É verdade. Daiane Ferreira, da Destaques Produções, direto da sexta edição da Feira de Noivas e Debutantes de São Vicente. É um prazer falar com você. Igualmente.